Oi, oi, opodinho, sejam bem-vindos para mais um vídeo E hoje, pessoal, eu estou aqui no quiz da Natasha Panda, pessoal Que foi feito pela Nicole Mafia, pessoal Que ela é minha amiga, então beijão aqui pra Nicole E olha, tem vários inscritos aqui comigo, eu vou mandar um beijo pra eles Um beijo pra Luana, pra Gatinha, pra Micaela, pra Playerana, pra Marte e pra Amanda Gamer Um beijo, pessoal E a minha voz tá um pouco rouca, pessoal, porque eu tô ainda melhorando no resfriado Então, desculpa aí Comente a hashtag MelhorasNath e hashtag Vem600CadaNath E, pessoal, bora lá começar aqui a ver esse jogo super lindo Que é o quiz da Natasha Panda Pra ver se vocês tirarem algumas dúvidas de umas perguntas aí que vocês fazem Então, vamos lá, pessoal Aqui, ó Oi, sejam bem-vindos ao quiz da Natasha Panda Divirta-se Olha, tem eu aqui, que bonitinha O canal do YouTube da Nicole é a Nicole Mafia Gente, se inscrevam lá, que é super legal E olha só, tem umas roupinhas aqui de YouTubers Tem da Nicole, da Melzinha, a minha, a da Júlia, da Vitória Essa eu não sei de quem é, gente Pera, eu não lembro de quem é Desculpa aí, eu não lembro Tem, acho que ia ser do Lucas, do Jack, do Tex e do Detona Anderson Isso aí Eu vou ficar com a minha skin mesmo, né, por enquanto Então, pessoal, bora lá pro quiz Vamos ver se vocês vão acertar aí Ó, comenta aí nos comentários Quantos anos é isso, quantos vocês acertaram, tá bom? Que vocês respondem aí na cabeça de vocês antes de mim Quantos anos a Natasha tem? 14? 15? Ou 16? Eu tenho 15, pessoal Não parece, às vezes, pela minha voz Que muita gente acha que eu tenho menos Mas eu tenho 15 Olha só que fofo, gente Esses cachorrinhos Tem um quadro aqui de um vídeo meu Ai, que fofo, amei 2? A Nath já gravou com o Lox? Não, sim 10 vezes 10 vezes não, gente Mas eu já gravei uns vídeos com o Lox, sim 3? O que você tem que fazer nos vídeos da Nath? Olha, você tem que saber, ó Deixar o seu like? É Deixar o seu like natástico? É Tá chegando perto Deixar o seu like? Fantástico E olha só aqui, gente É uma cama Olha que legal Pra gente ficar aqui de boa Descansando Também tem uma mesa aqui de maquiagem Ui, que chique Bora lá Então, essa é a resposta certa Nossa, tem um monte de borboleta voando aqui Tudo bom Qual é o animal favorito da Nath? Nossa, esse aqui é super difícil, né, galera? Será que é um lobo? Será que é um gato? Ou será que é um panda? Eu acho que é um gato Eu acho que é um gato Mentira, gente É um panda Mas o que é isso aqui, gente? Parece uma bolinha de pelo Que fofo Amei Cheio de bichinho fofo aqui Gente, olha que fofo Ai, gente Eu quero um pra mim Vamos lá A resposta certa é panda Nossa, olha que legal essa parte aqui do quiz Ah, ó Qual foi o primeiro vídeo da Nath, gente? Kogama Roblox Ou Minecraft Muita gente acha que o meu primeiro vídeo foi de Roblox Porém, o meu primeiro vídeo foi de Kogama, pessoal Por quê? Porque na época eu ainda jogava muito Kogama Eu jogava Kogama demais, pessoal Então, o meu primeiro vídeo foi de Kogama Olha o Arquírius Que lindo Ai, gente, eu amo Arquírius Maravilhoso Adoro Aqui, vamos ver Olha, tá tudo de Arquírius Aqui tem até os unicórnios girando, gente Tudo bom Qual é o maior sonho da Natasha? Hum, essa aqui Será que vocês sabem, pessoal? Olha Ser atriz Ser cantora Ou gravar com a Julia Manigão Gravar com a Julia Olha, quando era criança eu queria ser cantora, gente Mas Hoje em dia não dá muito certo Nessa eu cantava e vou quebrar os espelhos aí da casa de todo mundo Olha só Tem um negócio aqui legal Tem um bicho caído aqui Tudo bom Olha, tem um tapete de panda Agora que eu vou reparar Sétima pergunta Em que ano a Natasha criou o canal? Nossa, essa é difícil, gente Porém, não é impossível As opções 2014 2015 2015 Ou 2016 2016 2016, gente Foi no início de 2016 que eu criei o canal, gente O canal já tá ficando velho Olha que fofo Ai, gente É um panda segurando um bichinho que eu não sei qual é Muito fofo Muito fofo Olha gatinhos Gatinhos Gatinhos, gatinhos, gatinhos Tem uns bichinhos ali Vamos lá pra... Vamos Quase que eu falei Vamos lá pra próxima Oito A Natasha já gravou com os dois marmotas? Três vezes? Não Sim Três vezes? Infelizmente não Mas se os dois marmotas quiser Eu tô aqui, hein Gente, eu já gravei um vídeo com os dois marmotas Lá no início do canal Miséria Que susto Gente, teve um foguete aqui Meu Deus, que susto Ok, vamos continuar Fingir que nada aconteceu Qual o jogo de robóx favorito da Natasha? Murder Mr. 2, Adopt Me ou Filipe Facility? Antes de a gente responder, gente Olha só que legal aqui Tem um PC Olha que chique, gente É o que é pra gravar meus vídeos Quem dera tem uns PC assim, gente Muito top Tem um cubo fofo aqui Tem uns desenhos aqui, ó Tem de Murder, de Adopt Me E de Filipe Olha, gente Eu gosto de todos Assim, mas se fosse pra escolher pra jogar É Murder Porque eu não gosto do Adopt Me Não é um jogo que eu passaria o dia, assim, jogando Décima pergunta Será que essa é a última, gente? Eu não sei, pera É a última, gente Olha só Tem uma cama aqui, que legal E tem um quadro meu Nossa, essa foto é bem antiga Olha, tem um Uni bem fofo aqui Pra gente montar e sair voando com Uni E o que mais que tem aqui? Olha, tem um arco-íris, gente Dá pra gente tirar print aqui, ó Todo mundo junto no arco-íris Chamem seus amigos pra tirar print no arco-íris E postem em qualquer rede social Marcando aí Hashtag quiz da Natasha Panda Olha só que legal pra vocês Vamos lá Décima e última pergunta Qual o nome da série que a Nath adora assistir? Stranger Things, Riverdale ou Black Mirror? Olha, gente Eu gosto de Riverdale e Stranger Things Olha, antigamente eu falava que eu gostava de Riverdale É porque eu só tinha assistido Riverdale Hoje em dia, eu assisto Stranger Things Eu prefiro, ó Pra quem for fazer um quiz ou quiser atualizar A minha série favorita é Stranger Things e Pretty Little Liars Ok, gente? Mas, como eu acho que tá antigo E eu vi que todo mundo tava passando aqui É Riverdale Mas, é Stranger Things e Pretty Little Liars E conseguimos, pessoal Olha só, chegamos aqui no final Tem montão de balão Tem essa baladinha Tem o pula-pula 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 Gente, super legal Nicole, amei o mapa Tá de parabéns Ela também fez um quiz pra Melzinha Mel Então, passem no perfil dela Que tem vários jogos legais e tudo mais E olha, tem umas roupinhas aqui Umas roupinhas pra gente usar Eu não vou colocar porque eu não quero perder a minha, gente Mas, ó Tem roupa de menino Tem roupa de menina Super, super gente Super gente Tudo bom Eu tenho para de falar tudo bom Mas, pessoal Eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui Se vocês gostaram Deixe o seu like Se inscreva no canal Porque a gente tá chegando muito perto Dos 600 mil padinhos Então, pessoal Compartilha esse vídeo Pra todos os seus amigos Que vocês sabem que gostam de Roblox Que gostam de pandas É isso, pessoal Um beijão pra seus inscritos aqui Passaram o quiz comigo O link do quiz pra vocês jogarem Vai até na descrição É só vocês clicarem lá Que vocês vão direto aqui pro jogo Joguem aqui Deixe seu like no jogo também E mais uma vez Obrigada pra Nicole Que fez esse mapa super legal O canal dela vai ter na descrição É isso, pessoal E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau